Fala galera, bora começar o terceiro episódio, terceiro episódio da nossa série de podcast aqui da EB Pós e esse é o terceiro e um dos últimos, eu acho que sobre esse assunto né, vai ser um dos últimos podcasts aqui com a participação agora do Emílio lá da Alex Star, que é uma indústria farmacêutica pra quem não acompanhou, esse é o terceiro episódio, nós já tivemos o primeiro com o Paulo, um líder de 23 anos contando a história dele aqui, contando os desafios, contando as oportunidades tivemos também o seu Línio, que hoje faz parte de um grupo, ele é dono né, de um grupo de mais de seis empresas aqui em Goiânia e da Viviane, que é uma empresária e vice-presidente da CIEG, que é a Associação Comercial e Industrial aqui do estado de Goiás E você que tá aqui com a gente né, deixa aquele like né, aqui no nosso canal da EB Pós se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, hoje vamos bater um papo aqui, mais um papo sobre liderança com o Emílio Emílio, muito obrigado por estar aqui com a gente né, nessa tarde de sexta-feira, já é sexta-feira? Sexta-feira, sextou Sextou E vai ser um bate-papo muito importante pra gente identificar, porque dos dois últimos podcasts que nós tivemos aqui eu percebi várias características em comuns, uma delas é a humildade Uma delas é a humildade e outra delas é a ação Né, e uma terceira, que eu vou ser um pouco ousado aqui, que seria o intra O intraempreendedorismo, principalmente o seu Línio contando a história dele, quando ele começou Né, trabalhando, trabalhando dentro de Empresa médica né, de vendas de equipamentos médicos e hoje ele é dono de uma delas Mas antes disso ele foi pedreiro Ele foi pedreiro Ele trabalhava à noite, porque ele tinha uma vontade muito grande E essa vontade dele fazia ele fazer esse intraempreendedorismo dentro da empresa Né, que ele não tava gastando dinheiro pra poder empreender, ele tava aprendendo com o dinheiro dos outros Exatamente, é muito interessante É, quem não assistiu, assista É, quem não assistiu Já fica a dica aí É, quem não assistiu, vai lá, vai lá nos dois últimos episódios Hoje nós estamos aqui com o Emílio, que é um perfil completamente diferente Né, nós, a gente tava com o palco Foi muito bem indicado, viu? Muito bem indicado Muito indicado por um CEO de uma outra empresa, vamos lá Emílio, muito prazer recebê-lo aqui Hoje eu estou como parceiro aqui do Anderson E o que eu fiquei sabendo da sua história É que você tem aí um bom histórico de liderança E uma liderança com muitas situações, né, de vários setores Mas lá, lógico, você vai falar muito melhor pra gente Conta aí a sua história pra nós A gente quer saber como que tudo começou Como que é o Emílio líder Como que o Emílio começou a vida de liderança Se ele não quiser contar a idade, não precisa não O primeiro contou que tinha 23, eu assustei Eu falei, você é um bebê, né? Que começou a liderar com 14 E a Viviane começou a liderar com 7 Eu falei, meu Deus Mas bora lá, brincadeira Obrigado pelo convite, doutora Cristiane Anderson, obrigado É um prazer estar aqui com vocês Batendo esse papo gostoso Desse tema que é fundamental hoje No mercado de empreendedorismo E no mercado corporativo que é liderar Acompanhar o avanço tecnológico Sem saber como liderar com tanta tecnologia É fundamental Não adianta você liderar sem acompanhar Se pegar as lideranças dos anos 80 Versus 90, 2000, 2010, 2019 E pegar o que virou depois da pandemia mudou Não é mais igual Então, as empresas eram uma realidade Antes de pandemia Era uma forma de se liderar Imagine vocês Umas grandes corporações Vou contar um pouco da história Mas só Como é se chegasse qualquer gerente de RH E falasse para o CEO assim Vamos mandar 200 pessoas para casa Para trabalhar em home office Exato Antes da pandemia O que esse cara fazia? Passava assim Gestor de RH Passa no RH Muito obrigado por serviço prestado Mas tchau Chegou o março Só tinha uma realidade Ou você mandava as pessoas para casa Ou você mandava para casa De verdade Sim Como você Aí invertou o mindset Como eu vou fazer essas pessoas Continuarem ter a mesma performance Em casa Aí Desculpa a palavra Mas ferrou para a TI Porque antes a TI era blindada Ninguém acessa servidor meu de fora Não acessa Ninguém tem acesso por VPN Não era? A TI teve que abrir O gestor de TI também teve que fazer E agora? Nunca antes ninguém conheceu videoconferência Olha isso aqui Isso existia antes? Não tão bem difundido Não tão bem profissional Primeiramente Também é outra coisa Parabéns pelos estúdios Muito bem montado Muito aconchegante Parabéns também pelos estúdios Então essa forma passa pela forma de liderar Como eu vou liderar um colaborador meu Que está presente e está remoto Esse colaborador ele está passando as oito horas de trabalho Nove horas ou doze por trinta e seis Isso importa para mim? Ou eu quero a entrega ou eu quero a hora de trabalho? O que é que vale mais? Ele me entregar o trabalho Ou ele ficar cumprindo o horário e não me entregar? Então isso tudo mudou Só que isso é amadurecimento Vou contar um pouquinho da minha linha Então eu tenho treze anos Eu sempre fui formado no setor fármaco No setor farmacêutico Eu tenho treze anos que eu estou nesse mercado Não sou um que fica parado Então eu já passei por várias caixas de gestão Por várias caixas de gerências Então já fui assessor de presidente Mas sempre reportando para a alto level C das companhias Então sempre acesso direto Fui assessor de presidente Já fui gestor de marketing Já fui gerente de inovação por mais de dez anos Hoje na Alex Star Eu estou como assessor da diretoria Gerente de inovação Marketsonal Redes sociais e gestão de pessoas Como? Como? Quantas pessoas? Está debaixo do meu time? Ah, corporativamente Vamos falar em torno de quase Mais de cinquenta Mais de cinquenta pessoas Por que? Você vai falar assim Poxa, Mim, mas com tanto cargo Tão pouco tecnologia Hoje Se você pegar como é feito hoje Cara, a gente tem que fazer a tecnologia trabalhar para nós Se fosse no modelo de noventa Eu estaria com uns trezentos pessoas debaixo de mim Fazendo não tão eficiente como fazem hoje Porque a gente tem que pôr a tecnologia para trabalhar a nossa favor Porque senão não tem jeito E para aprender a trabalhar com tecnologia? Curiosidade Foi um ponto que chegou aqui, viu? Que legal Curiosidade Hoje o acesso à informação está muito fácil antes Falamos disso também Está muito fácil Muito fácil Eu estava falando antes de vir para cá Eu estava conversando com o meu time A menina de benefício E com a minha analista sobre BI Empresa hoje que não tem BI Ela está panada a cometer erros grandes Por que? O BI te dá uma visão real time Está tudo feito ali Como eu chego em BI? Aí você fala assim Eu posso citar marcas Eu posso citar Fica à vontade Hoje você tem o tablô E o mais conhecido é o Power BI da Microsoft Aí você fala Nossa, mas o cara faz Excel Ele é muito bom em Excel Tudo bem O cara de Excel já morreu Aí eu vou te pedir para nomear Esse termo que você usou Para definir Porque o pessoal às vezes Opa Aqui é o microfone aqui BI Isso Business Intelligence Talvez muita gente não sabe Tá Tá bom Antigamente essa pessoa Era aquela pessoa que mexia com Excel Era o cara que fazia Uma planilha de Excel Muito bem Cheio de fórmulas Hoje é o cara do BI Aquele cara que te dá toda a informação da companhia No clique E claro Aí tem o nível do que o report Do presidente Das diretorias Das gerências E vai descendo cada nível Fala Nossa, nome bonito Um termo novo Como é que eu aprendo? É caro? Vai para o YouTube Dá um Entra lá no YouTube E tem um Porrada de treinamento De Power BI Ah, não sei não Vai na UDEM Cursos de 22,90 10 horas você aprende E depois Curiosidade O que você faz? Ao invés de você ficar prestando atenção Só na rede social Que não traz nada Vai estudar Vai agregar valor Inovação Hoje Cara, a gente está falando um termo Gigante Inovação Hoje, por exemplo Lançou o iPhone 14 Não sei se vocês já Estão ligados Já tem o iPhone 14 Lançou hoje Hoje Lançou Vazou as imagens Mas a partir do dia 14 de setembro Está à venda E já tem lista de espera Aposto Com certeza já tem O que que traz de novo? Em novembro eu vou fazer a imersão No Vale do Silício Na Califórnia Vou ficar uma semana lá dentro Para trazer algumas coisas A Apple já tem pelo menos Dois modelos prontos Onde? Na frente Na frente Então, isso se a gente não começar a trazer Para nossas empresas Para nossos liderados Começarem a fazer eles pensarem Não pensar fora da caixa Mas pensar diferente dentro da caixa Legal Eu notei várias questões Que você falou aqui Que isso entra no mindset Entra numa liderança Versus inovação Se o líder não tiver inovação E tiver essa liderança E não sair da zona de conforto Foi três questões Que eu notei aí Da sua fala Perfeito Doutor Cristiano E Anderson Quando você começa a trazer O seu time Para ser parte Daquele propósito E ele falar assim Eu vou fazer Porque eu acredito Isso muda a forma dele E como fazer ele acreditar? Trazendo ele para o projeto Aqui é aquela É trazendo Contando Sendo verdadeiro para ele Olha que legal Sendo um comunicador Sendo um líder Que fale a verdade Sempre Seja boa Ou seja ruim Não minta Traga confiança E garantia De que Cumpra o seu papel Que você está Bem amparado E não deixe ele cair na mesmice Ter oportunidade Para ele se desenvolver Tem muito líder Não agora Que antes não deixava O cara era muito bom Como analista Surgia a vaga De coordenador O que ele fazia? Não vou indicar o Anderson Nossa o Anderson é muito bom aqui Se eu indicar o Anderson Eu vou perder Aí você não deixava o Anderson crescer O bom líder É aquele que Deixa o colaborador crescer E o bom líder É aquele que sai de férias E ninguém sente falta Sabia? O bom gerente Gerente daquele Que O cara sai de férias E você chega no time dele Ele tem que rodar Porque a empresa não para por Uma semana Quinze dias E tem que ligar para o Emílio Não tem que ligar para o Cristiano Cara ferrou Ele não fez o papel dele de líder Líder tem que delegar Ou seja Para delegar Ele tem que aprender A se comunicar Perfeito E comunicação Não é o que eu falo É o que você entende E para isso É necessário Ter assim As pessoas Têm que buscar esse conhecimento Porque A gente está falando de tecnologia A gente está falando de Mindset Tudo isso São comportamentos Que a tecnologia Para você buscar Para você O Emílio Chegou aqui Contando um histórico Perfeito Mas se o Emílio Não fosse uma pessoa Que tivesse comportamentos Para sair da zona de conforto Para que fosse uma pessoa Que quisesse fazer O que você está fazendo hoje Ter comportamentos E atitudes comportamentais E eu chamo de Atitude mental positiva Você não conseguia chegar Onde você chegou Na liderança Que você conseguiu Perfeito Faz sentido? Total E aí só um ponto Que eu me lembrei De quando você saiu De férias Além de Eu ser coordenadora Uma das coordenadoras Do Anderson Eu sou amiga do Anderson Já há um tempo E o Anderson Foi meu aluno também Um dia ele falou assim Nossa Vou ter que sair Vou sair uma semana Porque ele saiu do operacional Lembra disso? Lembra disso? Posso falar isso? Posso contar? Ele teve que sair Um excelente comercial Saiu do operacional Para virar o líder Para virar o diretor comercial Ficou doido Ele saiu do operacional Para se tornar tático e estratégico E como é que está isso aí agora? Agora está mais tranquilo Olha como tem que ter Um trabalho de Mais de sete Na semana Na semana Onde eu fui para uma sala fechada Eu lembro que ele estava sozinho Dentro dessa sala E eu ficava assim Gente, o que eu vou fazer aqui dentro? Aí toda hora eu ia lá no comercial Sai daqui, sai daqui Eu saí Eu viajei Fui para a beira do Rio Pescar Fiquei uma semana Esfriando a cabeça Colocando as ideias no lugar Para me voltar E começar a executar o trabalho Eu senti falta Você teve que zerar o jogo Zerar o jogo Eu senti falta Daquela loucura Uau, a ligação Whatsapp Ferramenta, estratégia Uau A gente falta O Anderson E você é comercial Comercial 100% Você é movido aqui Você é movido ao que? Desafio, né? Desafio O cara comercial Se você chegar nele e falar assim Cara, nós temos uma meta de X Anderson E comercial tem que ganhar bem, tá? É o que a gente fala na Alexa Comercial tem que ganhar bem Ele é movido E comercial não tem que ter Só fixo O fixo Para mim O fixo do comercial tem que ser menor O variável dele tem que ser grande Porque o que motiva O olho, o sangue no olho dele É você chegar a 5 dias De fechar o faturamento Ele tá faltando 10% da meta Você fala assim É o seguinte Se você bater 110 Seu bônus vai Tô mentindo? Nossa Não é verdade? Nossa Agora se você for aquele comercial Que o cara vai bater uma meta Ah, parabéns É, bater uma meta Ele vai desmotivando Porque vai chegar no momento Que bater meta pra ele É pé nas costas É comum É comum Virou normal É o que a gente faz com o nosso time Eu vim pra Alexa Não existe esse cargo de inovação É tirar as pessoas Zona de conforto Nós estamos numa formação aqui Eu acredito que é essa mesma formação Do episódio anterior Dos outros episódios Vocês estão sempre nessa posição Sim Vamos inverter Você não sente um zono de desconforto? Total É natural É natural a gente se decidir E pensa no mundo corporativo Não Imagino Como muitas das vezes É Tem aquele ditado Sempre foi assim Deu certo E o que eu falo O melhor momento pra você mudar numa empresa Isso não é quando ela está ruim É quando ela está no auge Voando Batendo recordes Por quê? Dói menos A dor é menor Porque se você errar O grande chave não é você não errar Mas é você errar e consertar mais rápido Na pandemia Quem saiu na frente Não foi quem não errou Todo mundo errou Mas hoje Quem saiu na frente Foi quem que consertou mais rápido Não teve medo de ser ousado Eu falo pelas universidades corporativas Foi Onde a gente Concordo A gente implementou na empresa Da mesma coisa da pandemia Março de 2020 Você não podia trazer técnico Pra fazer treinamento Trazer vocês pra vir na empresa Mais fisicamente Não Só podia como? Online Ou você ia parar Ou você parava treinamento Parar treinamento é dar um passo pra trás Você tem que treinar seu time Ou seja Conhecimento em estar ali Sempre Conhecimento Você tem que ter um LTA Sempre muito bem montado E deixar aberto pro cara Colaborador que chega pra mim Pede treinamento Eu nunca falo não pra ele Eu pergunto pra ele Que lindo Adoro isso Eu pergunto pra ele Eu pergunto pra ele O que que isso vai somar na sua vida E na vida da empresa Perfeito Olha que maravilha Isso é líder gente E não precisa fazer sentido Cristiano Talvez o cara quer Por exemplo Hoje se você pegar uma pessoa de DP Que pedir pra fazer BI pra mim Você vai falar assim Ué mas qual que é o sentido Tá mas ela tem que gerar informação pra mim Tomar decisão rápida Eu vou renovar meu plano de saúde Eu vou fazer uma previdência privada Com meus colaboradores Com que dado que eu vou fazer isso Eu tenho gente mais velha ou mais nova É homem e mulher Mulher não gosta de receber Hora extra Sabia? Da indústria? Sabia disso? Homem já adora receber hora extra Não sabia disso Não? Sabe por que? É novo pra mim Sabe por que? Mulher quer tirar a folga Pra ficar com os filhos Arrumar a casa Ela quer banco de horas Ela quer tirar a folga Ela não quer Já o homem quer o dinheirinho a mais Pra ele tomar um cervejinho Parece que paga Jogar uma bolinha Como é que eu vou entender isso Da cultura da minha empresa Essa é cultura empresarial Legal Entendeu? Tudo isso é feito de que? Dado Eu tenho que gerar dado Comercial mais uma vez Como é que o comercial sabe Que é que o cliente comprou Mais ou menos O preço que ele vai aplicar Se ele põe uma margem menor Se ele bonifica ou não Com dado E eu tô na sua frente Como é que ele vai saber Se você tá A negociação Cara Pega o seu número Nossa Mês passado E o que ele comprou pouco Né? Tá Eu tenho que ser usado Pra trazer ela Pra fechar a porta Do meu concorrente Porque se eu deixar aberto Meu concorrente vem E por uma ação Ousada Pra pegar ela pra dentro E aí? Faz sentido? Faz total E inclusive Todas essas decisões O líder tem que saber tomar E pra tomar decisões Ele precisa ter conhecimento E pra ter conhecimento Ele tem que ter uma atitude De ir buscar o conhecimento Que tudo isso que você disse Também mais cedo E aí voltando Só na questão Da época da pandemia Que aí ficou né Ficou as pessoas Começaram a acostumar Com buscar o conhecimento Até a distância Hoje tá normal Né? Por exemplo Eu tenho hoje Grupos de mentorias Tem coordenação Gente, eu tô quase Descubando Desculpa Né? Tem o nosso MBA de liderança Tem vários aspectos Que a gente pode falar Que as pessoas Acostumaram E sentiram Que isso funciona Um caso Eu te conheci Foi por meio do Antônio E o caso Que eu tenho pra contar Aqui foi Justamente na pandemia Eu fiquei uma semana Foi igual Anderson Gostou uma semana Pra descobrir Que tava feio o negócio Porque 50 eventos meus Foram adiados Mentira Que adiados Cancelados Inclusive eu ia me iniciar Uma palestra em Portugal Sei que assim Foi tudo De repente Eu falei Peraí Teve empresa que nem Nem me ligou Nem teve o trabalho De me ligar Uma semana depois Eu fiquei no Netflix Uma semana Eu não fui Pro Pescar Porque eu não gosto Mas eu fiquei uma semana No Netflix Não sei se é depressiva Talvez pensativa Não sei Porque eu tenho Uma rotina De treinamentos Muito grandes Por mais que eu sou fono ainda Trabalho como fono geóloga Mais pra executivos Mas ainda tem E aí O Antônio me ligou O que nós vamos fazer? Eu tenho um projeto À distância Agora vai descobrir Eu não tinha não Mas eu falei Tenho E fui estudar E aí a gente lançou Dentro ele O projeto é nosso No sentido Que é os embaixadores Do grupo Novo Mundo Da área comercial Nós treinamos Mais de 500 líderes Em vendas Para vender Pelo celular E fazer vídeos Pra se comunicar Por meio de vídeos Por que a gente fez isso? Por que a gente fez isso? Porque as lojas Iam fechar Não as lojas Da Novo Mundo É claro que ia Pra outro ponto Como outras Concorrentes Mas enfim Eu tô contando essa história Porque ele me permite contar Porque realmente Eu agradeço A ele muito Porque daí Surgiu esse curso Que eu As pessoas me pediam Mas eu acabava Não tendo tempo Pra realizar o curso Indo pra tecnologia Porque todo mundo Falava assim Cris Você não tem nenhum curso online? E eu não tinha mesmo Hoje eu tenho agora cinco Mas O que eu quero te mostrar Pra gente Olha como que Essa mudança Se eu tivesse feito isso antes Não que eu tô chorando Pelo leite derramado Mas se eu tivesse pensado Nessa Nessa inovação Lá atrás Ou talvez Até mesmo Nessa Que você falou Bem forte Bem firme Na No sair da zona De conforto Na tecnologia Enquanto líder Porque por mais Que a minha empresa É pequena Eu sou uma líder Então Mas aí Deu certo Hoje a gente tem Esses cursos Mas o que eu quero Falar Olha só Como que o líder Ele precisa ter Essa rapidez também Entende? Como que você acha Que a gente consegue Essa rapidez Tá antenado Com Tá antenado Com Primeira coisa Como eu falei Um pouquinho antes Acesse a informação Hoje você tem 24 horas 24 por 7 365 A todo momento Tem que saber selecionar Essas informações Claro Mas aí vem a maturidade Do líder Adora isso São os níveis De maturidade Liderar situacional Se eu jamais Vou dar um conteúdo Para o meu analista Onde o coordenador Que tem que ter acesso Quando eu vou Para a sala de reunião Com a minha diretoria Com o meu CEO Seja para ser Elogiado Ou para ser Uma reunião pesada Eu jamais Desço o mesmo teor Para o meu time Para o meu coordenador Para o analista Eu tenho que filtrar Porque a maturidade dele Ele não está No meu posto ainda Então talvez Uma forma Que eu falo Para ele Pode desconstruir Tudo aquilo Que eu já demorei Meses Para construir Nossa Que incrível isso É Isso é muito É uma habilidade Que o líder tem que ter Mas o líder Tem que ser habilidoso Cristiano O líder tem que ser habilidoso Até sabe por quê Eu Do meu time Ali Eu tenho que conhecer Como a Cristiane age E como o Anderson age Talvez a mesma situação Se eu chegar na Cristiane E falar assim Eu duvido Que você me entregue Esse relatório Até as 19 horas Se eu sei Que você é daquela Que é movida A desafio Que não leva Entre aspas Desafio para casa Eu viro as costas Começo a rir Entro para a minha sala E fico esperando Tenho certeza Que 10 para 19 Você me entrega Só que o Anderson Se eu fizer a mesma coisa Ele trava Eu não posso Fazer isso com ele Aí eu tenho que chegar Com ele Com a forma Falar Anderson Estou precisando Um relatório assim Qual o tempo Que você precisa Para me entregar Aí você já muda Aí eu negocio Com ele Com você Eu não negocio Porque você Você se precisa Você vira a madrugada Você trabalha sábado Trabalha domingo O Anderson Fizer isso Eu travo ele Na segunda-feira Ele vai chegar para mim E vai falar assim Emílio Não consegui fazer nada Eu tenho que saber Tirar o melhor De cada um E vocês dois Se completam Eu não posso ter Um time que só tem Cristiano Que senão vai dar Um caos E não posso ter Só como o Anderson No exemplo Porque senão vai ser lento Enquanto eu vou contratar Está muito na moda Falar equipes multidisciplinares É isso? Verdade Não está na moda Não está na moda Não é Tem as modinhas de época É Startup Toda pequena empresa Que precisa de aporte Vira startup Tecnologia É Agora está Equipe multidisciplinar O que é equipe multidisciplinar? Isso existe desde 70 Na fonoaudiologia Inclusive a gente usa Esse termo O que é? É ter pessoas Com habilidades diferentes Para chegar no fim Comum Comum É E o grande líder Ele não tem que saber tudo Eu não sei Eu sei menos Do que a minha equipe E se eu soubesse tudo Eu não precisava deles Como que você ia processar Isso tudo? 50 pessoas? Imagina Não O Anderson Se eu soubesse rodar Vou pegar do RH só Porque é mais fácil Para quem está nos assistindo aqui Os processos são mais simples Se eu soubesse Recrutar Seleção e recrutamento TID Treinamento e desenvolvimento Rodar uma folha Benefício Para que eu precisava do meu dinheiro? Eu tenho que pegar pessoas Pessoas boas De completar Onde eu não sei E por lá E outra Que eu falo para todo mundo Vou para a entrevista De selecionar alguma pessoa Eu sempre falo Se você sentar na cadeira O que você vai fazer Na primeira semana? Se ela virar para mim E falar assim Ah, eu vou esperar Você me falar Muito obrigado Vamos passar para a próxima Tchau Adorei Se for para mim Se for para mim Falar o que ele tem que fazer Eu não preciso dele Gente, que boa pergunta Se eu estou contratando uma pessoa É porque eu tenho deficiência de processo Ou tenho deficiência de cadeira Se eu tenho deficiência É porque eu não consigo completar Por isso que eu tenho que trazer outra pessoa Se a pessoa quer aqui Eu falo Eu pego e faço Se eu sei o que fazer Eu pego e faço E tudo isso, Emílio Só te cortando rapidamente Você teve que Você teve formações? O que você fez? Conta aí para nós Muito louco A minha primeira formação em Direito Eu sou formado em Direito Nunca exerci Sempre foi para conhecimento Me agregou muito, muito, muito Para poder ver outros Ver os outros lados O meio copo meio vazio O copo meio cheio Sabe? Que a gente sempre tem Então no Direito você tem que Nem tudo que está no Código Penal É verdade Depende do prisma que você olha Que legal Se não se fosse assim Matar alguém Artigo 121 Todo mundo estava preso Exato o artigo Você ainda lembra? Gente Aí depois eu tenho o MBA Em Marketing E redes sociais Tenho High Performance E tenho MBA de Inovação e Tendências Por onde eu também dou aula De Inovações e Tendências também Em graduação e pós Então essas são minhas formações Fora cursos Não para Que sempre está Então eu falo que hoje Vale menos O currículo E muito mais a experiência E a vontade de aprender Mas também não é É importante o currículo É o É Porque eu falo que um curso Um MBA Um curso Pode ser que seja Um curso de final de semana Um coach O que for Para o líder Vai dar o direcionamento Por exemplo Se o líder não souber Como funciona o processo Num todo Ele não consegue Talvez liderar Aquela determinada situação E tudo existe ferramenta Então por exemplo Você fez marketing Você é gestor Você lidera também A equipe de marketing Institucional e rede social Pois é Então você fez Por que? Você tinha que entender O processo Como que eu vou discutir Com uma agência Uma campanha? Exato Como que eu vou discutir Comunicação Como que eu vou discutir Conceito Como que eu vou discutir Entender A cultura da minha empresa Verso como ela tem que se portar Como é que eu vou discutir Branding Se eu não tenho O alicerce Isso é alicerce Sim É Esses pilares Poderíamos Poderíamos agora Definir uns pilarezinhos Aqui Por exemplo Pilar do comportamento Da experiência E o conhecimento Ter comportamentos Porque comportamento A gente tanto aprende Claro A gente desenvolve A parte ali De você buscar Da experiência É muito importante E o do conhecimento Eu creio que ele varia Ele vai de várias formas Tanto conhecimento No seu dia a dia Tanto conhecimento De busca De algum curso De alguma situação Como você fez O de marketing Como você fez Esse High performance Isso High performance Enfim Então todos esses Esses conhecimentos Eu gosto de dizer Que o nosso cérebro É como se fosse Uma gaveta São gavetas Então quando a gente Faz algum curso Seja ele qual for Pra que eu vou fazer Esse curso Às vezes ela pergunta Pra que eu vou fazer Esse curso Mas você vai buscar Por exemplo Uma roupa Uma meia Você não vai abrir Todas as gavetas Vai Não vai Você vai abrir A gaveta Necessária Então quando a gente Faz um curso Prolongado Ou de um final de semana Aí fala Ah mas eu não vou Lembrar disso tudo Tudo que eu vi Não Nosso cérebro A gente tem Tanta essa capacidade Que naquele momento Que surgiu uma situação Que você precisa Liderar aquela situação Ele vai abrir Aquela gaveta Naquele momento E aí você vai fazer Aí você acha Que é insight Você fala assim Onde que eu aprendi isso Não Tá lá guardado É lógico que Se você Se matricula Num curso E não assiste Isso não vai acontecer Mas É bem interessante Porque às vezes tem gente Que acha que criou Alguma coisa Nossa eu criei Não Você escutou em algum lugar Porque nada se cria Tudo se transforma No sentido assim Eu como pesquisadora Que eu fiz mestrado Doutorado Eu A gente via isso mesmo Tanto que Um dia que eu cheguei E falei assim Malu Eu patentei O coach communication Que é um Um método Que eu desenvolvi Aí Ela falou assim Tá você olhou tudo No Japão Olhou tudo Todo lugar Falei não Eu Eu criei Ele pegando várias técnicas Ah então você Você criou Mas você utilizou Isso é a nossa visão De pesquisador Então hoje No mundo que a gente tá Hoje As pessoas acham assim Não eu vi ali na internet Eu fiz isso Eu Eu sei de tudo Então gente É por isso que eu quis trazer O nosso cérebro São gavetas E você vai Unir E vai usar A gaveta certa No momento certo Igual você Com essa Quantidade de informações Que você tem Porque além disso Gente o Emílio Também teve uma experiência Grande aí De 13 anos De liderança Então é Isso aí Não é à toa Esse conjunto De experiências Levaram a um conhecimento E esse conhecimento Ele fica ali Em alguma daquelas gavetas Naquele momento Que ele precisar De alguma situação Que ocorreu agora Por exemplo Uma situação Que ocorreu Que você precisava Tomar uma decisão Super importante O que vai acontecer Você vai lá naquela gaveta Vamos pegar a pandemia Imagina quantas decisões Que você tomou Quantas decisões Você teve que tomar Antes da pandemia Quando falou assim Tem que ser remoto Teve que tomar Muita decisão E o grande líder Ele não toma decisão Só assim É Boa Sim Nunca um grande líder As grandes decisões Mais assertivas que tem Você nunca toma decisão Sozinho Você toma decisão Você pede apoio Para os dois níveis Para quem está abaixo Que são seus liderados E seus pares Sim Porque talvez Na Alex Por exemplo A gente nunca toma Decisão unilateral Nós sempre consultamos Pares Talvez de áreas Que não tem nada a ver Eu vou lá e pergunto O que você acha? Essa humildade Humildade Que a gente escutou aqui Em todos os episódios Bacana O que você acha? Porque talvez Eu estou tão envolvido Naquele projeto Naquela questão Que eu não estou Eu estou focado E quem está de fora Está vendo um ponto Que pode dar lá na frente Você fala assim E se você amarrou Esse ponto Você viu por esse lado Nossa É mesmo Ou talvez A pessoa menor Da minha equipe Tem a melhor ideia Você conhece a história Da Colgate? Conte Não A Colgate tinha um grande problema Que era Você vai Não é mito Mas tem várias versões A Colgate tinha um grande problema Quanto ela tinha Na esteira de revisão Que ia para o mercado Várias caixas vazias É porque a máquina Não ia colocando Pensou-se em várias alternativas Trouxeram engenheiros Trouxeram as pessoas Mais altas de cargo Colocaram balança Colocaram um monte de coisa E tal, tal, tal Mas coisas para únicas Esqueceram de falar com o cara Com quem? Com o cara que mexia Com o operador Com o operador Aí um belo dia O cara está ali Tal, tal, tal Pergunta para ele Ah, sim Por que vocês não colocam O ventilador? Porque a caixa é tão leve Que se ela não tiver Preenchida com uma pasta Com o ventilador Ela sai fora da esteira Simples a resposta Ô Anderson Difícil é ser simples, cara É difícil ser simples Não, e aí É muito difícil Hoje a gente pensa Tanta coisa Mas a gente, cara Por exemplo Pega O que toma seu tempo O que o Instagram é? Tomador de tempo O Instagram é hoje? É o maior tomador de tempo Ele é o maior álbum de fotos Simplesmente você põe lá Para todo mundo ver Por que a Kodak sumiu? Por que a Nokia Antigamente Se a gente pega nos anos 90 Acho que todo mundo Tinha um 6120 Tinha um Neo Tinha um telefone Por que eles saíram do mercado? Por que veio a Apple Com sem teclado E colocou? Hoje a gente faz alguma coisa A gente consegue fazer tudo Aqui eu estou vendo você Com um equipamento Apple Só que tudo que você está nele Você tem no seu dispositivo A palma da sua mão Tem certeza que Você admira Você está aqui Você está tomando decisão Pelo telefone Pelo WhatsApp Pelo Telegram Ou algum meio De comunicação rápido Sim Não entender o momento também O líder tem que entender O momento O grande líder Também tem que entender O momento De cada um Do momento da empresa E do momento dos colaboradores Perfeito E aí Voltando nesse caso Do operacional Do operador Que deu essa Faltou a perguntar Para ele É o detalhe Um ponto importante Que o líder Tem que se ater sempre Na sua liderança Chama detalhe É saber os detalhes Porque às vezes A pessoa esquece De Tem tantas funções Tão Estratégicas Esquece De até esse detalhe Então Muito bacana Porque Para ter Todo tipo Todas essas questões Que você disse Realmente Não é A experiência Ajuda Mas sim Mas sim Também a gente ter Não só Ferramentas Mas experiência Juntar tudo Juntar todos Esses Porque O que a gente Escutou Vários casos Aqui As histórias Com experiência Junto com conhecimento Leva ao sucesso História Conhecimento Saber utilizar Tudo isso São experiências E comportamentos Diferenciados Mas tudo isso Tem aí um ponto Também Que não sei onde Que entraria Mas vamos pensar Junto aqui Está terminando Já nosso tempo Mas entraria Na autoliderança Também Eu falo muito isso Para os meus líderes Não adianta nada Você liderar o outro Se você não se autolidera Porque a responsabilidade Qualquer situação Está lá na empresa Se hoje Acontecer qualquer coisa De um dos departamentos Que você cuida Das áreas que você cuida Quem vai ser a primeira pessoa A ser chamada? Eu Então de quem é a responsabilidade? É o que eu falo Para os meus times Se der certo Fomos nós Se der errado Foi eu Exato Exatamente Porque Se deu errado É porque eu autorizei Que desse errado Porque a última voz É minha Não porque eu sou Ditador Porque pelo grau De hierarquia É minha assinatura Ou é minha voz Que vai Sim Se der certo Fomos nós Eu não faço nada Sozinho E eu não faço Sem eles Sim Já tem É o que eu falo Da autodresponsabilidade Que você estava Falando Por que que lá no início Da nossa conversa Eu falei Trago o cara Para o projeto Ele quer participar Ele não quer ser um cara Que só seja um pau mandado Faz isso Faz isso Aí ele vira para você E fala assim Por que que eu vou fazer isso? Aí muitos E falam assim Estou falando para você fazer Traga ele Todo dia Todo mês Meu time sabe Nossa meta Nosso objetivo Cada um em cada Seus níveis Para saber por que Se eu seleciono Uma pessoa errada Eu sou uma indústria Se eu seleciono Uma pessoa errada E ponho uma pessoa Dentro da fábrica Isso vai acarretar Na transformação do produto Que não vai produzir Corretamente Que não vai dar As unidades corretas Que não vai para o comercial Vender Que o comercial não vendendo Não tem faturamento Não tem rentabilidade O meu Pode prejudicar lá atrás Eu posso ter corte Ou seja A consequência é muito grande No seu bom líder Não é nem bom né gente Um líder de pessoal Todo mundo tem que saber isso O que que eu fazendo Ou deixando de fazer Se eu fizer mais Aonde vai Ter reflexo E se eu fizer menos Aonde vai ter o reflexo Ele pode não fazer Ele pode ter um direito De escudo De não fazer Tem consequência É aquela mesma coisa Eu não me preocupo Com o meu time Com o horário de trabalho Você tem que entregar Eu não A gente estava até brincando Aqui antes do estúdio O meu videomaker Eu vejo ele O mínimo possível Só que os meus vídeos Tem que estar todos editados No time No tempo Ah eu quero Emílio Eu tenho Sair mais cedo Desculpa Foda-se Você vai me entregar Não quero saber Se você está lá Das sete Às cinco Das sete Não Eu quero entrega Eu não quero Hora de trabalho Eu não estou pedindo Eu peço o seu conhecimento Cristiano Antes Eu não quero Sua hora de trabalho Porque muitas das vezes Você está lá Só de corpo presente Exato Render não quebrou nada Talvez você está No seu filho Com o seu filho junto Talvez você chegou Você gosta de um cachorro Talvez seu cachorro Está ali Em casa Você rende muito mais Por que o híbrido Está funcionando muito bem? Porque a pessoa Tem a liberdade De arrumar Talvez você quer ir no banco Se você estiver dentro da empresa Você tem que bater Ponto de ver hora Por que eu adoro A jornada flexível? Você tem que cumprir Sete horas e doze Não interessa Das sete da manhã Às dez da noite Como você cumpre Faça seu horário Você é lindo Porque hoje nem tem mais Telefone fixo Não tem Não tem brincadeiras à parte Você brinca Antigamente falava Só tem que estar aqui Se chegar alguém As pessoas não vão mais No lugar nenhum É dificilmente Quantas vezes hoje A gente irrita Enquanto não tem um app Ou a empresa Não tem um whatsapp Para a gente resolver Mais rápido Não é? Quantas de nós Não pegamos assim Nossa Mas não tem um app Que eu posso resolver Não é? Ou não tem um whatsapp Que eu falo direto aqui não? Eu estou percebendo Que o Emílio Tem um perfil De líder mais tecnológico Total Eu adoro tecnologia Foi a primeira palavra Que eu escrevi aqui Tecnologia Você tem essa Isso é muito legal Porque você já Já coloca isso Como um estilo De liderança seu também Total Todo o meu time Ele tem que estar ligado A tecnologia Ele tem que fazer A máquina trabalhar para ele E eu não quero Que ele trabalhe com a máquina Ó Deixa eu te pontuar Gente Isso é importante O líder ter claro O que ele quer Com seus liderados Ter claro Porque às vezes Ele vai bater na tecla De outras competências Que na verdade Não vai bater Com que você Com os dois Com os valores Inclusive No que você acredita No que você acredita Enquanto eu cheguei Eu vim para Eu não vim para ser gerente Eu fui meio Outra coisa Ousadia O líder tem que ser ousado Nós estamos rindo aqui Porque foi a palavra Mais cedo De outra pessoa Quer dizer Nós estamos muito alinhados Muito alinhados Ousadia Eu adoro Trabalhar Onde é difícil Eu não gosto De trabalhar Na zona fácil Anderson É Tá aqui Eu não gosto Sabe por que? Na zona mais difícil A concorrência é menor Ninguém quer pepino Ninguém quer resolver pepino Verdade O cara que resolve A concorrência é menorzinha Todo mundo Eu dou um conselho para vocês Chega na empresa E fala Qual que é o maior problema Deixa eu resolver Primeiro Você já tem A oportunidade Se der errado Já estava dando Então você não tem A responsabilidade Enquanto está no lado bom Você tem a obrigação De fazer certo Enquanto tem um problema pepinado Se não der certo Você não tem responsabilidade Segundo Ninguém quer Concorrência é menor Terceiro Se der certo Você é o herói Você resolveu aquele problema Chegue na empresa Sua e fala assim Qual que é o problema Que tem uma dor Que essa empresa tem Há muitos anos Tem um monte Meu chefe Será como você chama Meu brother Meu gerente E tal Deixa eu tentar resolver Dedique algum tempo Para você resolver Porque se você Não tem responsabilidade De resolver Que não é uma obrigação sua Segundo Pouca gente está tentando resolver E terceiro Se você resolver Você é reconhecido total Fala assim O Anderson resolveu O Anderson resolveu Então eu adoro Aquele livro Mar azul e mar vermelho Navegue no mar azul Para que você vai lá Para o mar vermelho Tem muita gente Se todo mundo está vendendo No centro Na classe A Por que você não quer Ah classe C É difícil Vai lá Descobre o que ela precisa Tire a dor dele Entregue solução Entregue valor Para ele Entregue valor Por que que a Apple A Apple vende o que? Se você pegar telefone Telefone por telefone Samsung é melhor Mas por que que nós temos Apple Ela vende valor Para a gente Ela nos coloca Em um local diferente Ela te faz ser especial Quem tem Apple Faz ser especial Estou dando a Apple Só um exemplo total Condomínios Mercado imobiliário Plano de saúde Por que que a maioria A gente não gosta De trocar esse tipo de coisa Produto médico Você não tem uma marca De medicamento Que você gosta mais Do que a outra Você confia mais Num ou mais na outra E é tudo regulado Pela Anvisa E a Anvisa é séria Todas as empresas Que estão instaladas No Brasil Hoje são amparadas Pela Anvisa Que é uma empresa séria E se estão funcionando É porque a Anvisa regulou Aí a pessoa vem o que? É aquele conceito Da marca líder Ou que a construção Foi feita Bonitinha Você entra pra dentro Da empresa Tá todo mundo feliz Eu sou alto feliz Trabalhando na minha empresa Eu acordo todo dia Na segunda-feira Eu tenho um filho De três anos e meio E eu levanto segunda-feira Pra trabalhar com prazer Eu tô indo embora Sexta-feira hoje Com saudade De voltar louco Pra dar segunda-feira Tem prazer Não tem hora de ir embora Então o líder Tem que amar o que faz E se não amar Buscar o que gosta Pra poder Jânio, não só o líder Nós todos É, nós todos Aqui é aula Aula de empreendedorismo Na verdade Dinheiro é relativo É Você nunca vai ganhar dinheiro Fazendo o que você não gosta Porque tem limite Isso é verdade E essa é uma característica Que ele também tem O seu Línio tem também Do jeitinho dele A Viviane tem O Paulo tem Mas é a energia Energia São quantas horas? Sexta-feira Seis e meia da tarde Nós não estamos nem Reclamando Ele fala O Emílio fala Explode a energia dele Exato Explode Isso mostra que realmente Ele gosta do que ele fala Eu amo o que eu faço Eu gosto E ele tem compromisso, gente Ele tá aqui Fim me falando Olha pra você dizer Que legal Eu amo o que eu faço E aonde eu trabalho Maravilha Isso é lindo Entendeu? Salário hoje Pra um líder Seja por pessoa Que Primeira pessoa Que eu vou dar uma dica De quem tem uma Uma estradinha já Nunca pense em salário Pense em propósito Nossa, gente O que você vai deixar Por onde você passar Seja o menor aprendiz Que é o menor cargo Passe e fala Eu tenho que ser O menor O melhor Menor aprendiz Daqui E não seja Uma pessoa limitada Não seja Aquele colaborador Que só serve Pra um departamento Seja colaborador Que a qualquer lugar Eu não sou bom Pra Alex Eu não quero ser bom Pra RH Ou pra tal, tal, tal Quero ser bom Pra empresa Aonde que meu diretor Achar que eu posso Encaixar Eu tenho que ir lá E fazer bem Ai, que lindo Nossa, muito bom Nosso tempo estourou Já nem acabou Na verdade Ele estourou Tão agradável Vocês Ah, gente É muito bom Não queria acabar não Tá tão bom Mas muito obrigada Viu, pelo convite Obrigada Anderson Pelo convite também As nossas temporadas Dos podcasts de liderança Pode ser que Pode ser Ah, não Vamos fazer mais um pouquinho Na verdade Eu não falei o último Lá no começo Mas eu acho que A gente vai trazer É, tem muitas histórias Tem o Antônio Que me prometeu Preciso trazer o Antônio Tem gente muito boa Muito boa Antônio é fantástico Você tem umas 10 de pessoas Fenomenais Pessoas fora da curva Exato E como eu venho muito A Goiânia Que aqui eu tenho Muitos clientes Graças a Deus Adoro aqui Sempre estou aqui Pode ter certeza E pode ter certeza Que nós vamos ter Mais contatos Com gente Tomar um café Para conhecer mais Essas histórias Ou voltar aqui também E é isso Muito obrigada Anderson Fecha aí Muito obrigado Emílio E assim Nesse minutinho final O que você falaria Para os líderes E para os aspirantes A líderes Anderson Todo mundo é líder Seja no trabalho Seja em casa Seja na igreja Ou seja no bairro Todo mundo já nasceu líder Basta ele desenvolver Ele querer desenvolver A liderança Claro Tem os perfis de liderança Tem um perfil mais Recato Um perfil mais ousado Um perfil mais comunicador Outro perfil mais Todo mundo é líder O que eu falo Usadia Estude Em boas instituições Como é Tem muito conteúdo Ali hoje Mas escolha Boas instituições Com bons professores Que vai Te economizar tempo Que eu acho Que a grande economização Que você falou Das gavetinhas Você pode chegar No mesmo local Estudando sozinho Só que você demanda tempo E hoje no mundo E numa instituição séria Ela vai te encurtar Seu tempo Te entregando Muito mais valor Perfeito E no tempo de hoje Que o tempo é escasso Que é a única coisa O maior valor Que a gente tem hoje É o tempo Que é a única coisa Que não volta O resto tudo se recupera Exato É fazer mais com menos Até fazer tudo sem nada Ai adorei essa frase Então o que eu falo Concluindo Concluindo é Cara Tenha ousadia Conhecimento Humildade E que a gente Não faz nada sozinho Seja multidisciplinar Eu acho que assim Eu acho que Todo mundo consegue Encaixar um pouquinho disso E não precisa pensar Fora da curva Não precisa pensar Fora da caixa Pensa diferente Da caixa Quem hoje Pra encerrar Quem hoje Fechou seu faturamento Empresas Por exemplo Que fechou o semestre Satisfeito com o que está Do que chegar no final do ano Ela está afindada A não virar 2023 Ela agir da mesma forma No primeiro semestre E os seus concorrentes Estão ali Ligados Prontos pra engolir Pra engolir Tô mentindo Você que é do comercial Você é melhor do que eu Não sou comercial não Tô mentindo nisso Engole mesmo Engole mesmo Por que Caipo Tá com dois aparelhos na frente Tem um motivo Claro Ela tá na frente Claro Ela tá na frente Dois anos na frente Ela já tá pronto Por que que a Tesla É a Tesla Por que que o meta É o meta Tem o próprio Quem já tá pensando Você que não tá pensando No metaverso Comece a pensar No metaverso Pense no metaverso Daqui pouco tempo Vocês estarão lá Exatamente As empresas estarão lá Já fui convidada Pra trabalhar com a voz Dos avatares Pronto Voz neural Vozes neurais Fala isso dois anos atrás Nunca Nunca imaginava Telemedicina Fala telemedicina Três anos atrás Teleconsulta Você pensava nisso Não Ele é muita inovação Nós temos que bater um par Com ele Adoro Gente Primeiramente mais uma vez Obrigado pelo convite Você tem meu contato Estou à disposição Sempre que tiver É um prazer Gostei muito de bater esse papo Pena que o tempo é pouco Pena que o tempo é pouco Só não gostei do tempo A gente também Obrigado e tua disposição Emílio Fica aqui minha gratidão A gratidão da família Bepoz Também Dessa honra de você estar aqui Com a gente batendo esse papo E eu acredito que a gente vai conseguir Ajudar alguém aí Alguém que tá assistindo aí Dá o like aí também Gente Dá o like Alguém que tá aí Vai ser impactado por esse podcast E gente Utilize essas técnicas Utilizem Essas histórias Essas histórias Se inspirem nisso Porque Eu sou Você é Você O Paulo 23 anos Seu Líneo Gente Todo mundo tem Porque é o que você falou Todo mundo é líder Em algum momento da sua vida Nós seremos líderes Agora Você que é um líder Empresarial Que vive de resultado E precisa Levar resultado pra sua equipe Não tem outro jeito Nós precisamos Continuar buscando conhecimento E aplicar esse conhecimento E mudar a vida dessas pessoas Porque isso é um efeito Público Posso falar da posse? Pode Então gente Nós temos um MBA De liderança Alta performance Brand Então Estão as inscrições abertas Com professores Topíssimos Top, top, top Que aplicam Não teoria Na aplicabilidade Então Quem quiser saber mais Vai estar aqui Nantes Clica no botão abaixo Aí O link abaixo Aqui no No Na descrição Do vídeo Tem um link aqui Tem um link aqui Tem um link aqui Tem problema Clica aí Vai lá pro nosso site Confira lá A nossa grade E Foi muito bom Esse bate-papo Que Essa série de bate-papos Que nós tivemos Esse é o terceiro Que a gente tá conseguindo Trazer experiências E é essas experiências Que a gente leva também Pra dentro de sala de aula Tá? Pós-graduação Com alinhamento de teoria E prática O que a Viviane falou No último podcast Faz muito sentido Que a prática Te leva até um nível Pra você subir Um próximo nível Não tem jeito Tem que buscar O conhecimento Beleza? Pessoal Meu muito obrigado Doutora Cristiane Romano Emílio Muito obrigado Mais uma vez Você que tá aqui Com a gente Meu muito obrigado Também Se não deu like Deixa o like Pra gente O podcast é de graça Mas eu cobro Tanado no like Me ajuda bastante Então deixa o próximo E até o próximo episódio Né? Bora moço? Bora moço Bora moço Que cestou Bora moço Tchau